Agora nós vamos discutir alguns dados sobre o transtorno bipolar e falar um pouco sobre o tratamento, certo? Primeiro, vamos falar sobre a prevalência do transtorno bipolar. O tipo 1 do transtorno bipolar geralmente tem uma prevalência por volta de 1%. Se dá 0,6 a 1,5, a gente pode atender como por volta de 1%. E alguns dados trazem que o transtorno bipolar do tipo 2 e as outras formas pode alcançar até 4% da população. Então, a ideia é essa. O transtorno bipolar é algo que aconteceria entre 1% a 4% da população geral. A idade média de início do transtorno bipolar é uma idade jovem. A idade média é por volta dos 17 aos 22 anos. Então, quando você pensar, por exemplo, na esquizofrenia, você vai pensar no paciente um pouco mais velho, por volta dos 25 aos 40 anos, quando que no transtorno bipolar é um paciente que o início do transtorno da doença vai ser um pouco mais jovem. Lembrando que isso é uma média. De forma nenhuma, isso é dizendo que não existe transtorno bipolar em adolescente e criança. E o mesmo vale para a esquizofrenia. Embora a esquizofrenia em criança mesmo é uma questão também um pouco mais polêmica. Há um dado muito importante de que seria de que o transtorno bipolar, por vezes, demora de 5 a 10 anos para ser diagnosticado. Há um atraso muito grande nessa, que é uma doença crônica, ou seja, uma doença de longa data. Uma doença que não falamos em cura. Nós não falamos em cura do transtorno bipolar. Nós falamos em controle. Ela é uma doença crônica, recorrente. Pode ter vários episódios ao longo da vida. E não há garantias de que a pessoa não vá ter um novo episódio. E com altas taxas de comorbidade psiquiátrica. Ou seja, pode acontecer o transtorno bipolar junto com outros adoecimentos. Falaremos disso num próximo slide. A hospitalização é muito frequente e os sintomas residuais também. Ou seja, a ideia de que mesmo depois de uma crise, o paciente ainda tenha alguns sintomas, tanto de humor quanto déficits cognitivos. Aquela ideia da dicotomia crepileniana, de que a demência precoce seria uma doença de evolução ruim e a insanidade maníaco-depressiva de uma evolução boa, vem sendo contestada mundialmente. Hoje a gente já sabe que nem sempre a esquizofrenia evolui tão mal quanto se pensava inicialmente, como nós falamos na aula passada. E o transtorno bipolar também não parece ser tão benigno assim. Aparentemente, há sintomas residuais, vistos principalmente através de avaliações neuropsicológicas mais minuciosas, mas que podem ter, sim, repercussão e significado clínico. Portanto, a ideia de que o transtorno bipolar não é uma doença tão benigna assim. Há muito prejuízo ocupacional, familiar, pessoal. E essa questão da mortalidade prematura, da mortalidade aumentada. Os pacientes com transtorno bipolar, existem alguns dados que apontam que eles vivem em média de 9 a 13 anos a menos do que comparado com a população geral, tendo mais morte por doença cardiovascular. E aí a gente entra numa discussão interessante, que não há uma resposta clara na literatura médica, pelo menos até o momento. Essa maior morbidade, ou seja, maior adoecimento, maior mortalidade por doença cardiovascular vem do uso de antipsicóticos atípicos, antipsicóticos até mesmo estípicos. Como a gente pontuou na aula passada de uma maneira muito rápida, obviamente, não vamos nos deter aqui numa discussão tão médica assim, mas que os antipsicóticos têm como efeito algum problema cardiovascular. Não é 100% das vezes, então é certeza, mas pode ter esse efeito. Pode ter efeito a síndrome metabólica, que seria um adoecimento com problemas cardiovasculares também. E aí a pergunta é, será que isso é efeito de medicação? Ou será que isso é da própria doença? De alguma maneira que não está muito clara, o transtorno bipolar pode piorar a morbidade cardiovascular. E outra coisa muito importante, muito importante, é a mortalidade por suicídio no transtorno bipolar. Hoje a gente sabe que o transtorno bipolar é o transtorno com maior risco de suicídio. Quando analisamos o transtorno em si, como assim? A maioria das pessoas que se suicidam teriam o diagnóstico de depressão, depressão muitas vezes unipolar. Se a depressão pode alcançar índices de 15 a 20% da população, e como a gente viu, o transtorno bipolar só alcança índices de talvez até 4, 5%, É óbvio que em números absolutos, mais deprimidos se matam. Porém, quando a gente pega o recorte relativo, ou seja, o recorte dos pacientes deprimidos, o recorte dos pacientes bipolares, em termos proporcionais, o transtorno bipolar é o transtorno com o maior índice de suicídio. Ou seja, em termos relativos, a mortalidade por suicídio pode chegar a 15% dos pacientes bipolares, chegando a ser 30 vezes maior do que na população não afetada. Então, é preciso tomar muito cuidado com o transtorno bipolar por conta disso. E isso faz sentido quando a gente entende que, por exemplo, a depressão do transtorno bipolar é uma depressão muito grave. É uma depressão com dificuldade de resposta ao medicamento, muitas vezes. Há uma grande discussão no meio médico de se os medicamentos no transtorno bipolar, os antidepressivos na depressão bipolar, não pioram o transtorno. A gente vai ver um pouco dessa discussão em seguida. Então, não devemos perder tempo, brincar com o transtorno bipolar. A gente precisa tomar muito cuidado com ele. Até por conta das comorbidades. Há uma maior frequência de outros adoecimentos, como, por exemplo, o abuso de substâncias, a dependência de álcool e outras substâncias, chega num número muito maior que na população geral. Esse número pode chegar a 20%, 30% dos pacientes com transtorno bipolar. Tem alguns dados que colocam até mais. Transtornos de ansiedade, até mesmo o TDAH, e mesmo transtornos de personalidade. Tudo isso acontece mais frequentemente no paciente com transtorno bipolar do que na população geral. Não quer dizer que o paciente com transtorno bipolar tenha que ter tudo isso, ou vá ter tudo isso. É só que é mais frequente, é mais possível. Certo? E aí nós chegamos à questão do tratamento de transtorno bipolar. E para isso eu usei as diretrizes do CAMAT. O CAMAT é o guideline, a diretriz canadense de transtorno bipolar. Hoje é a diretriz mais famosa e importante do mundo. O que é uma diretriz? Uma diretriz, querendo ou não, um guideline, que é chamado no meio médico, ele não deixa de ser um consenso de especialistas. Vários especialistas de todos os lugares do mundo se juntam e conversam e definem diretrizes para tratamento clínico de alguma condição. Então, o CAMAT, cuja última edição é de 2018, é o guideline de transtorno bipolar. E esse guideline é o mais importante que tem no mundo hoje. Eu trouxe alguns quadros dele. Não é para você saber profundamente sobre tudo isso. Mas veja só. Uma coisa que é muito importante, certo? No CAMAT, ele coloca a recomendação do consenso, que é isso daqui, por exemplo. Psicoeducação é a primeira linha de recomendação para o tratamento de manutenção, certo? E do lado, ele coloca o nível de evidência. O nível de evidência, ele explica no CAMAT, é um nível de evidência que eles determinaram da quantidade de estudos, da qualidade de estudos, quantidade e qualidade de estudos de evidência científica para tal intervenção. Então, por exemplo, existem evidência nível 1, 2, 3 e 4. A recomendação de psicoeducação no transtorno bipolar não alcança o nível 1 de evidência. Isso não quer dizer que o CAMAT considerou ele como... Essa intervenção como uma intervenção não recomendada. Pelo contrário, ela colocou como primeira linha de recomendação. E aí tem algo muito interessante, que é a terapia cognitiva comportamental, que geralmente é algo de primeira linha para a maioria dos transtornos psiquiátricos, para o transtorno bipolar, no caso da manutenção e da depressão, olha que interessante, ela é segunda linha de recomendação. Como assim? Por que isso, Pedro? É muito sério. Precisa colocar na cabeça essa informação. Transtorno bipolar, provavelmente. É um dos transtornos mais biológicos que existem. A melhora com a medicação, muitas vezes, é transformadora. Nós não podemos diminuir isso. De tal forma que fazer TCC é segunda linha de recomendação de tratamento. Não é que não é recomendado, mas a medicação para o transtorno bipolar, e eu espero que isso não seja entendido errado, nem de forma muito polêmica, é a coisa mais importante. O paciente com transtorno bipolar precisa usar a medicação. Tanto para o tratamento de manutenção, que é aquele tempo de eutimia, no tempo que o paciente não está em nenhum episódio nem maníaco nem depressivo, quando o paciente está nesse momento, o que é que a gente quer? A gente quer mantê-lo sem novos episódios de depressão e mantê-lo sem novos episódios de mania. Então, na manutenção, a TCC é segunda linha. O remédio é mais importante para o camato. A depressão, segunda linha. O remédio é muito importante. Mesmo para a depressão. E ele até coloca aqui embaixo, não existem evidências, e, portanto, não há recomendações para intervenções psicossociais específicas na mania aguda. No paciente em mania, 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 ele precisa usar remédio. Não há qualidade de evidência suficiente para a gente dizer que há uma recomendação muito forte de psicoterapia. Olha que coisa importante. Certo? Claro que isso dá muita discussão. Muita, muita, muita discussão. Mas, no momento, eu vou deixar por aqui para que a gente consiga prosseguir na aula. E aqui a gente tem as recomendações para as medicações. Certo? E o camato, ele faz um negócio muito interessante. Muito interessante. Ele coloca um nível de evidência de acordo com a fase do tratamento. Aí ele coloca mania aguda, prevenção de um novo episódio de humor, seja de mania ou de depressão, prevenção de mania, prevenção de depressão, e como a medicação age na depressão aguda. E aqui ele coloca considerações para a seleção do tratamento. Desde considerações de segurança, de tolerabilidade da medicação, seja na fase aguda ou na fase de manutenção, e o risco de troca para um outro episódio. Por exemplo, o risco, se o paciente, aqui, ele está avaliando as medicações na mania aguda. Qual seria o risco da medicação de trocar para a depressão? E você veja que as medicações, de uma forma geral, não oferecem risco para o paciente trocar da mania para a depressão. Tirando aqui alguma evidência do Aldol. A gente vai ver que quando o paciente está em depressão, para o risco de ele trocar em mania, isso daqui é diferente. Mas, na mania aguda, nós podemos usar uma das medicações que é muito interessante, porque funciona na mania. Funciona na prevenção de novos episódios de depressão e de novos episódios de mania. Funciona até mesmo na depressão aguda. É o principal estabilizador de humor que existe em um dos mais antigos. O lítio. O que é que mais funciona na mania aguda? Quetiapina, que é um antipsicótico de segunda geração, um chamado antipsicótico atípico. Divalproato, que é o chamado o quê? Estabilizador de humor, o ácido valproato. É um anticonvizorante com personalidade elástica, né? Com características de estabilizador de humor, certo? Possibilidade de estabilizador de humor. A gente tem também aqui outros antipsicóticos atípicos, certo? Que ajudam na mania aguda e são primeira linha para você usar sozinho. A gente pode fazer o que é extremamente comum na prática. Na prática, a gente usa muita combinação de estabilizador de humor com antipsicótico atípico, como, por exemplo, a risperidona com lítio. Tá? E um bom tratamento para o paciente com transtorno polar, em mania aguda e barato, certo? São duas medicações que não são caras, embora recentemente a gente estava com um problema absurdo de abastecimento de lítio nas farmácias. E aí a gente tem aqui a questão da depressão aguda. O que é que eu preciso que vocês fiquem na cabeça? É muito difícil tratar depressão aguda. no paciente bipolar, certo? O episódio depressivo do paciente bipolar é uma coisa complicada. Por quê? Veja aqui. Primeira linha. Vamos ver assim. Primeira linha de tratamento. Um antipsicótico atípico, a cardia pina. Um antipsicótico atípico novo, que é a lurazidona, com estabilizador de humor, que é o lítio de valproato. Um estabilizador de humor, o principal estabilizador de humor que tem, que é o lítio. Outro estabilizador de humor, que é a lamatrigina. A lurazidona, que é um antipsicótico atípico. E a lamatrigina, juntando com algum desses outros, com um adjunto. Essa é a primeira linha de tratamento para um paciente com uma depressão aguda, um transtorno bipolar. E aí você pode perguntar, certo, Cadê os antidepressivos? Aí é que tá. Você pode ver que nenhum aumento aqui, nem de primeira, nem de segunda linha de recomendação para o CAMAT, que é o guideline canadense principal do mundo. A gente tem aqui antidepressivo sozinho. A gente tem antidepressivo aqui? Tem. A floxetina e a bupropiona. Quer dizer, desculpa, isso, a floxetina e a bupropiona ou ISRS, que é a classe de antidepressivos. Mas que aqui, ó, está com um tratamento adjunto. Por quê? Se a gente usa um antidepressivo num paciente com com transtorno bipolar sozinho, ele tem muito risco de virar. Ele tem muito risco de fazer um episódio maníaco como resposta ao tratamento só com antidepressivo. De tal forma que, se o paciente é bipolar, não se recomenda que ele use antidepressivo sozinho. Por exemplo, aqui a gente tem o antidepressivo floxetina com a holanzapina, que é o antipsicótico atípico. E veja que, mesmo aqui, ó, risco de troca de virada maníaca ou hipomaníaca. O risco ainda existe. Mesmo com um antipsicótico com as propriedades estabilizadoras do humor, há risco se a gente usa um antidepressivo. então, o tratamento de depressão bipolar é um tratamento difícil, complicado, e que é baseado muito em estabilizadores do humor, antipsicóticos com propriedades atípicas e de estabilização do humor, ou antidepressivo com alguma coisa que estabilize o humor, seja o estabilizador do humor ou o antipsicótico. Aqui a gente tem a recomendação para manutenção e veja como aqui, por exemplo, a gente tem basicamente os estabilizadores de humor ou o antipsicótico com estabilizador de humor, certo? Bem o antipsicótico também, a gente poderia usar só o aripiprazol de um paciente querendo a manutenção dele, ou seja, querendo manter ele em eltimia, sem virar para mania ou para depressão. Então, qual é o resumo? O resumo do tratamento medicamentoso. O paciente está no episódio maníaco, você vai usar um antipsicótico ou pode até mesmo usar só o estabilizador de humor, que é muito comum de a gente fazer na prática, na prática a gente vai praticamente sempre usar um antipsicótico porque o efeito do antipsicótico é mais rápido. Se o paciente está numa depressão, a gente vai usar um estabilizador de humor ou um antipsicótico de segunda geração ou até mesmo um antidepressivo, mas só com alguma coisa para estabilizar o humor do paciente. Não vai usar um antidepressivo sozinho. E no tratamento de manutenção, a gente usa o estabilizador de humor ou o que estabilizou o sujeito, como por exemplo um antipsicótico aqui, o ariprazol, um antipsicótico atípico que ajudou a estabilizar ele na fase de mania ou até mesmo na fase de depressão e aí a gente mantém ele para que o paciente não tenha novos episódios de mania ou de depressão. O resumo, as coisas gerais que eu queria falar da aula são essas. As principais referências que eu usei foi o livro do professor Dalgala Rondo da edição 2018. Algumas dessas informações eu retirei do curso de clínica psiquiátrica da USP do ano 2019 e o CAMAT do ano de 2018. Certo? Por enquanto fico à disposição para dúvidas e para que a gente continue essa discussão.